Oi pessoal, o Dica do Império hoje vai falar sobre essências. Você sabe o que é uma descrição olfativa? Essa é uma informação muito importante, porque ela ajuda a entender a estrutura de uma essência. É ela que representa a evolução das características de uma fragrância. E o que seria isso num linguajar mais popular? Toda a essência é composta de três fases, que seriam as notas de saída. Essas são umas notas mais voláteis, são notas frescas, que elas evaporam facilmente. Quando a gente fala em notas de saída, falando sobre um perfume, quando nós passamos um perfume, elas duram aproximadamente 15 minutos, que é aquela sensação que você passa no ambiente e vai deixando aquele rastro gostoso do perfume. Passadas as notas de saída, entram as notas de corpo. As notas de corpo, elas são notas que vão fazer a característica da essência ou do perfume propriamente dito. Então, é o cheiro mesmo agradável do perfume. E essas permanecem na nossa pele ou exalando, em média, quatro horas. Passadas as notas de corpo, vem as notas de fundo, que também são conhecidas como notas de fixação. Essas notas, elas são mais fortes, normalmente, almiscaradas, de madeira, de musk. Então, é essas notas que vão fazer a característica da fixação desse perfume na nossa pele. Então, é uma essência, ela é sempre composta em três fases. E essas fases, elas devem ser harmônicas, não criando intervalos entre a passagem de uma para a outra. Então, uma fragrância de qualidade, ela tem a nota de cabeça, que seriam do topo, corpo e fixação interligadas entre si. Então, eu trouxe aqui, para que vocês possam ter uma ideia, um exemplo. Vamos falar da essência de erva doce, que é uma essência conhecida mundialmente. Ela é de uma família aromático fresco, porque ela é de ervas. Nas notas de saída, ela é composta de erva doce, bergamota, lima, eucalipto, laranja. Então, por aí, a gente já consegue perceber que são notas frescas. As notas de corpo, é composta de rosas, pinho, jasmim, lavanda, alecrim e menta. Então, é aquela parte da estrutura mesmo, que vai definir a característica da nossa fragrância, como dito anteriormente. E as notas de fundo, que é composta de cedro, sândalo e musk. Então, são madeiras, são resinas, né? Que vão auxiliar aí na fixação dessa fragrância. Então, para cada essência, para cada fragrância, existe uma composição aromática, uma descrição olfativa. No nosso site, vocês conseguem ver essas descrições das essências que nós trabalhamos. E, com isso, conhecer as características de cada essência. Então, essa foi a nossa dica de hoje, sobre o que é uma descrição olfativa. E ela está presente em todas as essências que nós trabalhamos. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje.